Oi, aqui é o Aleilson, estamos juntos para mais um vídeo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te passar um passo a passo de como você tem que fazer para resistir a uma tentação. Sabemos que nós temos um grande inimigo que ele está todo o tempo tentando destruir a cada um de nós. E às vezes nós caímos em alguma tentação, seja ela qual for, alguns caem na tentação de atraições, adultérios, bebida, cigarro e qualquer outro tipo de tentação. E nesse vídeo eu vou te mostrar sobre o que você tem que fazer para vencer uma tentação. Como vencer uma tentação eu vou te passar nesse vídeo. A Bíblia sabia que nós seres humanos, servos de Deus, iríamos passar por situações desafiadoras. E realmente passamos todos os dias por situações desafiadoras. E acontece que às vezes a gente caímos em pecado e envergonhamos o nome de Deus. Só que eu sei que tem muito cristão sincero que quer vencer as tentações. Eu sei que tem muito cristão sincero que quer fazer a vontade de Deus. Eu sei que tem muito cristão sincero que deseja ser um servo melhor a Deus, que quer servir melhor a Deus. E às vezes você fica em tentação e aí acontece que você fica preocupado, você fica sábio, angustiado. E você tenta andar em santidade, que é a recomendação de Hebreus 12 e 14. E às vezes você não sabe como vencer a tentação. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que você tem que fazer para vencer a tentação. No livro, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim. Resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Sabemos que o diabo é o tentador e nós somos o objeto da tentação. Então, acontece que o seguinte, o objetivo do diabo com a tentação é nos afastar de Deus. Por quê? Porque só há vida em Deus. E quando nós estamos longe dele, estamos sem vida. E sem vida quer dizer que estamos mortos. Então, só há vida quando estamos perto de Deus. E o objetivo do diabo é afastar você dele. E ele faz isso com o quê? Com a tentação. Porque a tentação, quando você cai, te traz vergonha. Te traz medo. E todas essas sensações que vão prejudicar você. Então, o que acontece? Ele tenta você. Só que o diabo, ele pode lhe apresentar um prato de comida. Mas ele não te obriga a comer. Ele te apresenta um prato de comida lindo. Mas ele não te obriga a comer. O que acontece? Acontece que o prato é tão irresistível. Que às vezes, a gente caiu em tentação que nos afastam de Deus. Então, como que eu faço para resistir uma tentação? Como que eu faço para vencer uma tentação? É você resistindo. E sabendo que nós somos influenciados pelo que vemos. Somos influenciados pelo que ouvimos. E somos influenciados pelas pessoas que nos cercam. Então, você tem que saber qual que é o ambiente que te faz pecar. Que é o lugar, né? Quem são as pessoas que te levam ao pecado? O que você vê que te leva a pecar? E as coisas que você ouve que te levam a pecar também. Quando você identificar tudo isso, sabe o que você faz? Você vai se afastar. Por exemplo, Ah, quando eu estou sozinho, eu sou tentado. Então, eu não vou ficar só. Não, aquela pessoa ali, ela me afasta de Deus. Então, eu vou me afastar dela. Pô, eu afasto-me dela ou ela me afasta de Deus? Então, eu me afasto dela para estar próximo de Deus. Ah, quando eu ouço músicas mundanas, eu quero pecar. Eu sinto desejo de pecar. Então, eu já não vou ouvir mais. Então, duas coisas que você tem que fazer para vencer a tentação. Primeira, resistir. Resistir ao diabo. Segunda coisa que você tem que fazer, é entender o contexto que você está e entender quais que são as coisas que te induzem ao pecado e se afastar dela. Se você fizer essas duas coisas, logo você vai perceber que você vai pecar menos. Não é que você vai ser perfeito, mas que você vai pecar menos. E que entre nós, quanto menos a gente pecar, melhor vai ser para a gente. Menos vamos sofrer. Quanto menos pecado, menos sofrimento. Então, assim, duas coisas para você vencer a tentação. Dois conselhos, duas dicas, duas instruções para você vencer uma tentação. Primeira, resista. Resistir, irmão? Realmente você está ali, você quer fazer isso, mas eu quero, mas não vou fazer. É você resistir. Não, eu não vou fazer isso. Olha, uma frase que me ajudou muito é o seguinte. A resistência vence a persistência. Então, você resista e o diabo vai fugir. O diabo vai chegar a uma conclusão Caramba, eu tento a lei o som direto e não dá certo. Ah, eu vou procurar outro cara aqui. Então, esse outro cara, ele vai ver esse vídeo, essa outra pessoa vai ver esse vídeo e vai saber essa coisa, vai resistir, né? E ele vai fugir da gente. E segunda coisa que você faz para vencer as tentações é você identificar quais são as coisas que te induzem a um pecado e você simplesmente se afasta dessas coisas. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que a sua vida espiritual vai melhorar e você vai se afastar do pecado. Então, segue esses dois conselhos que vai dar certo. E antes de eu terminar esse vídeo, eu tenho um convite para te fazer. E o convite é o seguinte. Galera, eu quero convidar você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te convidar para você fazer parte do meu grupo VIP no Telegram. Esse meu grupo VIP, ele é muito top. Sabe por quê? Lá, é onde eu converso com as pessoas, é onde eu ajudo as pessoas, onde eu converso no chat, como se fosse um WhatsApp. E lá eu consigo ajudar mais pessoas. Então, você que está vendo esse vídeo, clica aqui no primeiro link da descrição que você vai para o meu grupo VIP no Telegram. Por que eu sempre faço esses convites nos meus vídeos? É que é o seguinte. A rede social, ela é movida por uma coisa chamada algoritmo. E essa coisa chamada algoritmo, o que acontece? Ele não entrega o vídeo para todo mundo. Mas lá no Telegram, não. Em um segundo, eu já mando para todos. Então, se você quer receber meus conteúdos em primeira mão, clica aqui no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai direto para o meu grupo VIP no Telegram. E eu vou estar te esperando por lá. Então, compartilha esse vídeo para a gente abençoar mais pessoas. E já imaginou os irmãos da sua igreja? Já imaginou as pessoas sabendo dessas duas instruções para evitarem o pecado? Então, faz essas duas coisas. Entra no meu grupo VIP e compartilha esse vídeo para a gente abençoar mais pessoas. Eu conto com você e Deus também. E vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, duas coisas para ver se é tentação resistir e entender o contexto que te faz pecar, as coisas que te faz pecar e se afasta delas. E entra aqui no meu grupo no Telegram e compartilha esse vídeo para a gente abençoar mais vidas. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.